Mas esse é meu mano Douglas e ele vai mandar pra tu Esse é meu mano Douglas e ele vai mandar pra tu Seguência, sequência de peru DJ Duguinhas avistou, ela de fio dental DJ Duguinhas avistou, ela de fio dental Ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido pra tacar o pau Ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido pra tacar o pau Ela, ela, ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perfeca malcriada Ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que perfeca malcriada Caraca, moleque, que perfeca malcriada Caraca, moleque, quase que peteca mal criada Mas esse é meu mano, Douglinhas, ele vai mandar pra tu Esse é meu mano, Douglinhas, ele vai mandar pra tu Seguência, sequência de peru DJ Douglinhas avistou, ela de fio dental Ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido pra tacar o pau Ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido pra tacar o pau Ela, ela, ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Ela, ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que pepeca mal criada Ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que pepeca mal criada Caraca, moleque, que pepeca mal criada Caraca, moleque, quase que pepeca mal criada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Caraca, moleque, que pepeca mal criada